Bom dia gente, que frio é esse? 13 graus agora da manhã, mas tá gostoso, tá um friozinho bom, só que eu não tava conseguindo me esquentar por nada hoje da manhã, debaixo da coberta estava tremendo, isso, é que a noite a gente põe ração pro Thor aqui dentro de casa, né? Que ultimamente ele não tava querendo comer tudo de uma vez só, ele tá comendo aos pouquinhos, ele vai lá, come um pouquinho, aí sai daqui a pouco, vai lá, come um pouquinho, a gente não gosta de deixar a ração exposta, assim, né? É o ideal, é sempre ele tapar, mas aí agora a gente tá deixando assim, daí a noite eu coloco dentro de casa, agora eu já vou tirar ali o que ele não comeu, porque ele tá comendo de pouquinho em pouquinho, eu come um pouquinho, acho que ele tem preguiça, sei lá, acho que ele tá com muita preguiça de manhã. O lápis que eu ia levar na dança, teve dança agora de manhã, eu agora vou tomar um café e editar um vídeo. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Acordou cedo, né? 7 horas da manhã. E o teu casaco, cadê? Por que não? Porque assim, né? Resposta, você tem que colocar um casaco porque tá muito frio. Não, mas só essa cobertinha aí não funciona, Gabriel, pra ela colocar um... o teu roupão, um casaco, alguma coisa que esqueça. Hoje eu vou ter que me contentar com as coisas um pouquinho bagunçadas aqui em casa, porque eu vou ter que sair à tarde. Mas eu quero ir pra academia antes, não quero falhar a academia. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Muitas coisas pra fazer. Eu tenho que ir na consulta com a psicóloga. Gente, eu consegui achar algumas psicólogas pro Gabriel, graças a Deus. Só que eu queria continuar nessa clínica que eu tô, porque ali eles mesmos fazem encaminhamento médico. Se eu for em outra, eu vi umas clínicas, né? Especializadas só em psicologia. Aquela ali é uma clínica que tem várias especialidades. Tem além de médico, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem várias áreas da saúde, né? Eu achei algumas clínicas só de psicologia que eu tenho em plano de saúde. Só que daí eu vou ter que ir atrás do encaminhamento médico. Ali nessa clínica que eu tô, eles mesmos fazem o encaminhamento. E daí eu consegui uma psicóloga ali que disse... A moça disse que era ótima, né? A moça da recepção. Ela falou, ah, ela é ótima com criança. Daí eu vou... Hoje eu vou pra uma entrevista, tipo... Já tá virando entrevista, gente, psicóloga. Porque eu vou conversar com ela. Vamos ver se ela me aceita. Porque assim, ó, eu não sei, gente. Eu acho que não é isso. Eu acho que é só coincidência mesmo, que coincidiu, das duas últimas psicólogas quererem se desligar da clínica, né? Mas às vezes dá a impressão que é com a gente. Tipo, ah, não quero te atender, sabe? Mas acho que não é isso, não. Acho que é... É porque foi coincidência mesmo. Deve estar... Tô com medo. Deve estar dando rolo lá naquela clínica. O pessoal tá querendo sair de lá. Não sei. Elas vão pegando experiência, elas vão querendo ir pra clínicas melhores, né? Tem as psicólogas que têm bastante experiência e bastante clientes, elas não vão querer atender plano de saúde. Plano de saúde paga bem menos do que particular. Particular paga mais, né? Elas recebem menos do plano de saúde. Então, tipo, se elas têm bastante cliente e elas já são reconhecidas, por que elas vão querer atender plano de saúde e ganhar menos? Eu acho que elas meio que pensam assim, né? Então, tem muitas que não atendem depois que ficam, né? Melhorzinhas, não querem mais atender plano de saúde. Algumas são assim. É igual psiquiatra, gente. Psiquiatra e médico também é a mesma coisa. Médico até que nem tanto, porque às vezes atende em clínica, atende em hospital e tal. É mais fácil. Agora, psiquiatra, eu já perdi muitos psiquiatras assim. É no começo legal, tava atendo daqui a pouco. Não, só particular. Só particular, entendeu? Porque particular paga mais. E daí, você já sabe, já tá bem reconhecido. Tem uma clientela boa de particulares que pagam, por que eles não querem atender plano de saúde? Não, eu quero atender plano de saúde. É assim, né? Infelizmente, o dinheiro sempre fala mais rápido, mais alto. E é triste. Tipo, eu tive que trocar de psiquiatra agora, porque a minha psiquiatra que tava me dizendo também, falou que não vai mais atender o meu plano de saúde. Aí, agora eu vou trocar de psiquiatra de novo. Só que é dentro da mesma clínica. Então, ela vai passar todo o meu histórico, todo o meu caso, tudo pra outra. Eu não vou precisar contar tudo de novo. Porque é muito chato a gente contar tudo de novo. Igual hoje, eu tô indo pra primeira. Da psicóloga do Gabriel. A primeira consulta é só com os pais. Tipo, eles querem saber a vida toda da criança. Daí lá, eu já tô com tudo decorado. Porque eu já falei duas... Já tem duas vezes, né? Já tô com tudo decorado na minha cabeça. Eu vou chegar lá, tirar de letra, falar rapidinho tudo que precisa falar. Então, gente, hoje ficou pronto o meu boletim de ocorrência. Eu recebi. Eu perguntei pro Dan se, tipo, eles vão investigar, se vão fazer alguma coisa. O Dan falou que não. Ele falou que boletim de ocorrência é só pra informar, tipo, só pra fazer a ocorrência. Mas, enfim, que pena, né? Porque poderia... Se bem que agora o site saiu do ar, tá? Não tem mais. Tipo, nem aparece mais nas buscas, nas pesquisas. Não aparece mais esse site. Ontem eu entrei no link e diz... Error, error 404. Uma coisa assim, tipo, que a página não existe mais. Então, eu acho que eles tiraram já o site do ar. E o boletim de ocorrência ficou pronto hoje, né? Daí eu já enviei e pedi pra eles anexarem lá na disputa que eu tô fazendo. Pra eu poder, pelo menos, reaver esse dinheiro, né? E... E não perder, né? Ô, pessoal. E eu tô... E, pessoal, tô lendo um negócio de vitamina. É que a mãe... Ela comprou um remédio pra gente, pra tomar de vitaminas. Né, mãe? É. Tá acabando a bateria. Tá na hora de tu tomar, né? Não, tá acabando a bateria. Gente do céu, tá muito frio. Cheguei da academia faz pouco tempo. Tomei um banho bem rápido. Troquei de roupa. E daqui a pouco eu tenho que ir lá. Vou conhecer a psicóloga do Gabriel, a nova psicóloga do Gabriel. Vamos ver se vai dar certo os horários, né? Deixa eu soltar o meu cabelo. Deixar o meu cabelo solto, que eu acho que é melhor. Porque tá frio, né? O cabelo ajuda a esquentar um pouquinho. E vou tomar um cafezinho, bem quentinho. Meu Deus, olha só a minha mão. Eu comecei a fazer um exercício lá na academia, que é o tal do graviton. Não sei se vocês já viram. É um que a gente fica de joelho. Ele, na verdade, ele simula aquele negócio de barra. Não tem que você sobe com a barra. Só que, lógico, né? Eu não tenho força pra subir, pra subir assim, com a barra, com o peso do meu corpo. Que eu tô bem pesada. Mas que aquele negócio lá tu consegue, ele meio que simula. Mas olha aqui o calo que me deu. É o segundo dia que eu faço aquilo. Mas, meu Deus, olha a minha mão. Cheia de calo agora. Eu tenho que comprar uma luvinha, alguma coisa assim. Pra não dar calo na mão. Agora eu vou fazer o quê? Meu café, né? O café é bem quentinho, pra ajudar a esquentar. Gente, amanhã eu vou conhecer uma escola de robótica. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar o Gabriel primeiro pra fazer uma experiência, né? Fazer umas aulas experimentais. Vai ser mais ou menos um mês de aula experimental. Que é uma oficina que eles fazem. Vai ser gratuito daí, né? E essa oficina. E se ele gostar, depois... Gente, ela não quis me falar o preço da mensalidade. Se ele gostar, depois eu quero ver como é que a gente vai fazer pra pagar. Se vai ser caro ou não. É naquela jumper. Alguém sabe como é que é ser caro lá ou não? Ela não falou, ah, disse que a gente conversa. Eu disse, ah, a gente conversa. Esse negócio de, ah, a gente conversa, gente. Né? Dá medo. Se fosse barato, já falava na hora, né? Mas eu vi também no Sesc. No Sesc é cento e... Cento e trinta. Uma coisa de cento e pouco. Eu não achei caro. Então, se por acaso é aquela aula experimental... A aula experimental é aula gratuita, né? Então, ele faz um mês lá de aula experimental. Se ele gostar, a gente pode ir, e ele for caro, a gente coloca no Sesc, que é mais barato. E o Sesc é bem famoso, né? Com curso de robótica e tal. Porque eles fazem até campeonatos, né? Eles participam de bastante campeonatos, assim, no Brasil. No fora, no Brasil, até fora do Brasil. Eles formam equipes e participam de campeonatos de robótica. Então, o Sesc é bem conhecido, né? Nessa área. E essa jumper, eu acho que, pelo que eu andei olhando, é um curso que é novo, assim. Não é um curso que tem bastante tempo lá. Eles têm mais recursos profissionalizantes há bastante tempo, assim. Tem em todo o Brasil, né? Essa jumper. E, de certo, por isso que eles estão fazendo essa oficina, não sei. Pra conhecer o curso e tal. Ver se a criança gosta mesmo. Daí eu vou ver, né? Se o Gabriel vai gostar. Amanhã de manhã eu vou lá fazer a inscrição. Então, acho que eu já vou levar ele junto, pra ele poder conhecer, né? A escola, ver que é legal e tal. Uma coisa diferente pra ele poder fazer. Pra trazer um pouquinho mais de desafios pra eles. Eu acho que pra ele, né? Eu acho que ele tá muito entediado. Ele precisa de um desafio. Ele sempre precisa estar estudando. Precisa estar com alguma coisa, assim, na cabeça, sabe? Não dá pra ficar com a cabeça vazia. Ele tem que ter algum desafio na cabeça, porque senão ele fica muito entediado. Então, gente. Já anoiteceu. Eu vim aqui buscar as crianças na casa dos meus pais. Meu pai foi buscar as crianças na escola, né? Porque amanhã dá tempo. Conversei com essa psicóloga do Gabriel. Ela é mais especialista, assim, é. Em infantil, tudo. E foi, de todas as que eu conversei, foi a que eu mais gostei. Essa de hoje. Tipo, ela foi muito legal, assim. Parece que ela entendeu, assim. Sabe o que eu tava falando, assim? Tinha coisas que parece que ela adivinhava, assim. Ah, mas aí ele faz isso também? E ele faz. Tipo, eu falo, não, é verdade. Ele é assim dela. E ele também faz assim? Ela perguntava e, tipo, e era realmente o que ele fazia? Tipo, ah, ele não consegue ouvir não, sabe? Ele realmente não consegue ouvir não, gente. O Gabriel é uma criança que tem muita dificuldade. Ele tenta fazer o não virar assim, sabe? É igual um advogado. E ele... E aí foi bem legal, assim, a conversa, assim. Ela meio que já falou o caminho que ela vai tomar. Ela vai fazer umas quatro consultas com o Gabriel. Ela disse que se ela achar que ele precisa de um diagnóstico do neuro também, ela vai encaminhar. Vai dar todos os caminhos pra gente. T.O. também. Ela falou em T.O. Então... Vamos ver. Eu acho que ela é uma boa psicóloga. Tomara que dê certo. Porque agora a gente só ficou na questão do horário. Ela vai tentar encaixar o Gabriel num horário depois da escola, né? Pra não precisar faltar aula. Mas não foi confirmada ainda. Tomara que consiga, gente. Porque eu gostei bastante dela. Vamos lá buscar as crianças agora. Gente, tô aqui fritando umas batatinhas, né? Cortei elas assim. Aí eu vou fritar. Porque faz tempo que eu não faço batata frita. Principalmente assim. Batata frita fazia tempo que eu não fazia. Com arroz, feijão. E umas iscas de frango aqui. O frango eu tive que comprar de última hora. Tive que procurar alguma coisa assim que já fosse mais ou menos pronta. Porque a gente chegou tarde em casa, né? Eu cheguei já, era quase oito horas. Agora é oito e dez. Daí pra fazer a janta tudo precisava de uma coisa mais prática. Mais fácil de fazer, né? Gente, eu sei que tem uma técnica assim que fazem. Que daí a batata fica bem sequinha, né? Mas dá muito trabalho. A gente perde muito tempo. Eu só cortei e fritei. Ela fica meio molinha, mas fica gostoso. Porque ela fica com bastante gosto de batata, né? Eu gosto de batata com gosto de batata. Tem umas batatas fritas que a gente come que tem gosto de papelão, né? Não tem gosto de nada. Pelo menos assim fica com mais gostinho de batata mesmo. Por isso que é bom sempre ter um feijãozinho congelado, né? Aí eu só fiz um arroz, uma batatinha frita e um franguinho parado. Tá ótimo aí, ó. Até a Helena tá comendo, né, Helena? Apesar deles terem jantado lá na casa da minha mãe. Tão jantando de novo. Vocês jantaram lá? Jantaram, comeram coxinha. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho